Olá, primeiro ano! Bom dia! Bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rose. E hoje o nosso assunto é ditado estourado com nomes de animais. Porém, para você iniciar a sua manhã com o pé direito, coloque em seu caderno as seguintes anotações. Veja, colégio, ângulo News, dia, Tia Rose, meu nome é... Na frente desta frase, coloque o seu nome. Se for preciso, pare esse vídeo, escreva todo o cabeçalho da escola. Assim, você vai estar, de fato, preparado para iniciar o ditado estourado. Atenção! Vou explicar. Coloque o nome dos animais em forma de lista. Assim, a Tia Rose estourar o balão. Vai aparecer a figura de um animal e você, com a ajuda da mamãe ou de alguém que está aí com você, vai escrever o nome dele. Preparados? Vamos começar, então! Número 1 Que animal é este? Número 2 Qual é o nome deste animal? Você sabe que animal é este? Número 1 Número 1 Quatro Cinco Olha! Coloque o nome do animal. Seis Este é fácil. Sete Que animal é este? Oito Qual é o nome deste animal? Nove. Que animal é este? Dez. Último animal. Coloque o nome deste animal em seu caderno. Pronto! Agora é com você aí da sua casa. Não se esqueça de enviar a foto da sua tarefinha. Beijos e até a próxima aula. Ah, se inscreva no nosso canal. Tchau!